Olá, muito bom dia a você que tá aí no sítio, na fazenda, em casa, na casa do amor, da família, dos pais. Que bom ter a sua companhia neste domingo. Hoje, dia 23 de junho de 2024. Confere só o que a gente preparou no AgroRecord de hoje. Mais de 30 suspeitos foram presos após invadirem propriedades para roubar agrotóxicos em fazendas de Goiás. E até onde vai a criatividade dos goianos, hein? A inovação surpreende até mesmo quem não é tão chegado na tradicional pamonha. A produção do girassol no Brasil é promissora. A flor que encanta pela beleza é responsável pela produção do quarto óleo vegetal mais popular do mundo. E a nossa receita de domingo é daquelas fáceis e muito gostosas. Nesse tempinho de inverno, que tal uma panelinha deliciosa? Claro, sempre acompanhada com uma boa moda raiz com a dupla Ed, Coelho e Romerito. No meio da boiada, abracei meu laço, um velho companheiro. Bateu a saudade, veio o desespero, sentindo o cheiro da poeira da estrada. Agrotóxicos estão na mira de quadrilhas especializadas em Goiás. Somente este ano, mais de 30 suspeitos foram presos após invadirem propriedades para roubar esses produtos. Vamos conferir. Nas imagens, dois homens aparecem roubando o material avaliado em 200 mil reais no galpão de uma fazenda em Palmeiras, interior de Goiás. Nesta semana, o chefe de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime foi preso preventivamente. Outros quatro suspeitos foram presos em flagrante. A investigação começou realmente pelo assalto e depois percebemos que essa associação parou de praticar assaltos, mas começaram a falsificar os defensivos. Inclusive, já foi a quarta fase da operação, fechamos laboratórios clandestinos, foram presos mais de nove a dez pessoas. O suspeito de liderar a quadrilha é apontado como um dos participantes de uma ação violenta em uma fazenda no município de Horizona em 2022. Ele e outros assaltantes invadiram a propriedade e amarraram o caseiro, a mulher dele e a filha de oito anos do casal. A família foi mantida sob a mira de armas por mais de 12 horas. A quadrilha roubou o estoque de produtos avaliado em 400 mil reais. Em junho do ano passado, uma das operações de combate ao roubo e falsificação de agrotóxicos resultou na apreensão de veículos de luxo e uma aeronave avaliada em 10 milhões de reais. Hoje, o avião é utilizado pelo Corpo de Bombeiros. Somente este ano, a Polícia Civil de Goiás promoveu 26 operações de combate a roubos em fazendas, prendeu 33 suspeitos e cumpriu 37 mandados de busca e apreensão. Quando eles furtam, por exemplo, defensivos de agrícolas originais, eles conseguem duplicar, triplicar e revender isso aí e acabando tendo muito mais lucro, fomentando ainda mais esse tipo de situação. Pois é, e com uma pena mais branda. E a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos está incentivando a venda e o consumo deste tipo de carne no Brasil. E conta com o apoio de supermercados e açougues, para que o consumo aumente até no fim do ano. Vamos ver? Joana tem dois cortes preferidos de carne suína. Corte de porco, eu compro pernil, faço ele picadinho, né? E tempero bastante. Primeiramente, eu passo uma água quente. Aí, tempero bastante, deixo fritar, depois ponho água e deixo bem cozidinho. O lombo, quando eu faço inteiro, eu tempero de um dia para o outro, né? Deixo marinar, depois ponho no papel alumínio, ponho para assar, depois eu tiro o papel, como com arroz, uma delícia. A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos está incentivando a venda e o consumo deste tipo de carne no Brasil e conta com o apoio de supermercados e açougues. A expectativa nossa é muito grande. A gente espera atingir todas as metas de compra, de venda, né? Da carne suína. A gente espera atingir mais de 200% do crescimento nesse período do dia 1º até o dia 19. Pelo menos 70% dos brasileiros consomem carne todos os dias. E aí, se a gente está falando de carne suína, vou trazer algumas informações. Em 2010, aqui no nosso país, o consumo de carne suína era de, em média, 13 quilos por pessoa. Em 2022, passou para 20 quilos por pessoa. A expectativa é que no final do ano de 2024 esse número suba um pouquinho mais, ficando ali na média de 22 quilos por pessoa por ano. A carne suína, ela vem crescendo muito ao longo dos anos, né? Se a gente for pegar e fazer uma retrospectiva histórica, lá em 2010, o brasileiro consumiu em torno de 13 quilos per capita, né? Hoje, a expectativa para 20 quilos já são de 22 quilos. Então, assim, por mais que pareça pouco, é uma representatividade enorme em toda a cadeia suína, né? Principalmente em relação à produção suína como um todo mesmo. Acreditamos que hoje o consumo esteja na casa dos 22 quilos per capita por pessoa durante o ano, né? A carne suína ainda é super prática. Dá para fazer usando forno, a airfryer, bem fritinha. A gente faz umas promoções, igual o pernil, de R$19,99 a gente consegue fazer por R$14,99 sem pele. A suã, que é uma parte ali que tem bastante carne, vai um pedacinho do filé mignon, que dá para fazer também fritinho com mandioca, que é uma delícia. Também a gente consegue fazer um desconto de R$5 no quilo. Tiago explica que um dos fatores que colaboram para o aumento no consumo da carne suína é a qualidade, que melhorou muito nos últimos anos. Hoje, a base alimentar de suína, ela é praticamente soja e milho. Para você ter noção, para a gente entrar numa granja hoje, a gente precisa tomar banho, lavar o cabelo, vestir um uniforme próprio. Então, assim, a gente vê um controle em relação à biosseguridade, a manejo, a sanidade e a nutrição desses animais extremamente rigorosos. No açougue do Rafael, o que os clientes mais gostam é da costelinha. Compra para fazer frita, compra para fazer assada também. Às vezes com a pele, aí vai, assa, deixa aquela pele bem pururuca, fica bacana demais. Não chove em Goiás há quase dois meses. Sem previsão de chuva, a estiagem afeta o preço de produtos agropecuários. Frutas e verduras podem subir daqui para frente. O estado de Goiás vive agora um período de neutralidade climática. Nada de fenômenos como o El Ninho, que traz calor intenso, nem Laninha, com chuvas irregulares. Assim como no ano passado, o clima de 2024 está meio bagunçado e acaba confundindo até os produtores agrícolas. Ele começa a movimentar a sua lavoura pequena, aí você vê, tem um friozinho. Esse frio já interrompe aquela maturação, aquele desenvolvimento da planta. Ou calor em excesso, aí ele tem que buscar água. Então, assim, realmente as condições do tempo não estão tão favoráveis. Em boa parte do estado não chove há pelo menos 50 dias. Grandes e pequenos produtores estão preocupados agora com o período de estiagem que deve se prolongar esse ano. É que o efeito Laninha está previsto para chegar aqui no estado de Goiás no finalzinho de julho, começo de agosto. E isso vai atrasar ainda mais o período chuvoso. Quem pode contar com recursos hídricos próximos à plantação está um pouco mais tranquilo. Tanta mudança prejudica principalmente a produção de alimentos básicos, mas essenciais na nossa mesa. Mas isso a gente deve começar a sentir um pouco mais para frente. Por enquanto, na Seasa, os preços estão caindo. Porque agora o que é vendido ainda é resultado das últimas chuvas. Esses três, quatro primeiros meses do ano, foi muita chuva e tudo, isso sim traz um reflexo de valores elevados. Então, esses produtos agora já estão se acomodando. Ou seja, estão caindo gradativamente de preço. Alguns já estão, já chegou já no limite de queda. Os alimentos mais caros por aqui são a abobrinha menina, o quilo sai a R$ 3,50, o giló com o quilo a R$ 5,29, o quiabo com o quilo a R$ 7,14, o abacaxi está saindo por R$ 10,00 a peça e a banana maçã. O quilo sai por R$ 9,33. Edmar é produtor de bananas em Itaguari, a 100 quilômetros de Goiânia, e explica o motivo do aumento do preço da banana maçã. O que está faltando, o povo não plantou pouco, e por causa das doenças, estão morrendo muito. O segredo é apostar nas hortaliças, que não sofreram grandes variações de preço. Um bom exemplo é o repolho. Na Seasa, o quilo sai a R$ 2,00. Os preços estão bem, a qualidade melhorou, estabilizou. É só o período de chuva que traz aquele transtorno todo de má qualidade, de preços elevados. Mas agora elas estão em paz, estão comportadinhas. E agora o nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E no quadro Senar Goiás de hoje, a gente vai ver uma mulher que transformou a vida dela. Isso mesmo, a história de uma esteticista que resolveu se tornar apicultora. E agora tem uma linha de cosméticos derivados do mel. Isso só foi possível, sabe por quê? Com a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Criar abelhas na propriedade da família que fica em Anápolis. Produzir mel e derivados. Eis aí a realização do sonho da Neide Mar, que quando resolveu entrar nesse ramo, não tinha uma abelha sequer. Mas mesmo assim, procurou o Senar Goiás. O técnico é o Tom Nascimento, então ele veio, iniciou, foi juntamente comigo aqui, me ensinou, foi juntamente comigo, sabe, para fazer o resgate. Ela só tinha uma colônia lá no pé de uma mangueira, que ela achava que tinha, quando nós chegamos lá para capturar. Essa colônia já não existia mais, ela voltou meio frustrada. Mas a gente saiu procurando outras abelhas na natureza, na chácara dela. E a partir daí a gente começou a cultivar essas abelhas, suplementar esses enxames, capturar mais enxames, para que possa montar o apiário dela. E assim, com a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, a Neide Mar conseguiu montar um apiário com 30 colônias e uma boa produção de mel. A gente, no primeiro ano, a gente teve uma produção aí de 150 quilos e depois a gente foi, no segundo ano, para 350 quilos. Então, e hoje a gente está esperando, nesse ano, uma safra aí de 400, a perto de 500 quilos de mel. Mas não parou por aí. Ela foi além com a produção de derivados, em especial cosméticos. O curso, para aprender esses últimos, foi um presente do técnico de campo, para ela e outras produtoras. Então, para mim, foi transformador. Fez uma grande diferença para nós aqui na nossa propriedade. E vem assim, as coisas vêm transformando. O Senar Mais Mel tem feito muita diferença na minha vida, muita mesmo. Hoje, na verdade, podemos dizer que é um sucesso. Essa produção de mel dela aqui é um sonho que está sendo realizado parcialmente, porque esse sonho engloba vários outros sonhos ligados diretamente à produção de mel. Está aqui, isso aqui é a prova do tanto que o Senar tem feito mudanças em nossas vidas. Põe mudança nisso. Você quer transformar a sua vida também? Põe aí para a gente. Aí, ó, sistemafaeg.com.br ou pelo telefone que aparece na sua tela, vai lá, chama. Tem vontade de montar alguma coisa no campo? O Senar te ajuda. Vai ser seu parceiro nesse sonho. Que, como a gente viu, a história da nossa amiga foi realizada e ela está produzindo, gente. A pessoa, a própria linha de cosméticos, uma empreendedora e uma empreendedora do campo também. Maravilhoso, parabéns. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Ó, primeiro intervalinho, você sabe que é muito rápido, né? Daqui a pouco vamos conhecer algumas plantações de girassol pelo Brasil. É lindo, olha só que espetáculo de imagem. E ainda hoje você vai aprender a fazer um prato rápido, saboroso e, claro, tem a mistura com a moda de viola. Estamos de volta com o AgroRecord, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. E a produção do girassol no Brasil é promissora. Em três anos, a área plantada aumentou 149%. A flor que encanta pela beleza é responsável pela produção do óleo, que é o quarto óleo vegetal mais popular do mundo. Eu fico com a lição do girassol. A flor se movimenta na direção da luz solar. Nesta dança, ao longo do dia, movimenta a economia agro ao longo do ano. A área plantada de girassol aumentou muito no país. Foi de 18.600 hectares em 2020 para 46.393 hectares em 2023. No Triângulo Mineiro, a área é de 10.932 hectares. Nos últimos quatro anos, só para você ter uma ideia, a área plantada de girassol nos estados de Goiás e Minas, ela teve um incremento em área plantada de 2020 até 2024 em 144%. Na última safra, que na verdade é essa safra, 24-24, nós estamos trabalhando em uma área plantada de 48 mil hectares entre Goiás e Minas. Hoje, o estado de Goiás é o maior produtor de girassol do Brasil e Minas Gerais é o segundo maior produtor de girassol do Brasil. Tudo isso alavancado pelo trabalho que a indústria desenvolve no campo junto ao produtor. O produtor no campo está atrás de alternativas, porque hoje a propriedade, quanto mais diversificada, maior é a possibilidade de lucro. E o girassol encaixa muito bem nesse perfil, porque ele é plantado num momento depois de que é plantado o milho de alta tecnologia. Você vai trabalhar um girassol de alta tecnologia. O mercado dele não tem vínculo nenhum com o mercado de milho, nem com o mercado de sorgo. Então, ele entrega, além de segurança hídrica no campo por conta da baixa demanda, ele entrega também uma boa possibilidade de um resultado positivo. Túlio é gerente em uma indústria de alimentos com sede no estado de Goiás. É pioneira no incentivo ao plantio do girassol no país. Ela compra a produção de gente como o seu Roberto, que é um pioneiro aqui na região do Triângulo. A plantação, sob os cuidados dele, colore esta área no município de Indianópolis. Eu comecei a plantar já tem uns 13, 14 anos. E optei por causa da janela dele, né? A janela dele é mais estendida. E ele não tem problema de frio, nem viada. Resiste bem ao tempo? Resiste bem ao clima. E a seca também. Nós temos uma área que foi plantada mais no cedo, que deve produzir 1.800, 2.000 quilos. Essa área que nós estamos aqui agora, ela foi plantada mais tarde. Mas a gente ainda espera uns 1.200 até 1.500 quilos. Então, e o custo? O custo é barato. Então, assim, não é que dá uma margem grande, mas o custo é interessante. Não, não dá muita mão de obra. E praga também. Esse ano eu pulverizei duas vezes para a largata. Fungicida eu não usei porque não choveu no período de crescimento dele. Não apareceu doença, que eu plantei na janela mais tarde. Então, foi tranquilo. O custo vai ser basicamente a semente, o adubo e a colheita. O ciclo do girassol vai de 100 a 120 dias. E é uma lavoura bonita demais. Encantadora para quem visita. Os produtores contam que a plantação é resistente e que a maior exigência é com o quesito fertilidade do solo. E por falar no solo, o cultivo do girassol permite consorciação. O girassol permite, tem essa possibilidade de fazer o consórcio com o braquiário. Ou braquiário ou com outro capim de interesse do produtor. Por quê? Porque você consegue trabalhar tanto uma cultura rentável, que é o girassol, que vai proporcionar essa agregação em valor para você. É um negócio a mais na sua fazenda e permite você fazer um consórcio com braquiário. Onde você consegue formar massa ou até fazer um pastejo pós-girassol com gado. Nós gostamos de jogar braquiário no meio, que faz um consórcio. Eu acho que, assim, para mim, é a melhor opção que tem. O plantio ideal é entre os dias 16 de fevereiro e 10 de março. Com manejo certo, produtividade garantida. Uma planta saudável como esta pode gerar em torno de 1.200 sementes. O girassol, ele entra em floração e começa a sua parte de polinizações feitas com as abelhas. Isso em torno de 70% a 80% da polinização é feita com abelhas para o girassol. E a semente, o enchimento de grão, essa formação da semente, ela é feita de fora para dentro. Vamos dizer, ela começa externamente e vem enchendo até o centro do girassol. Um grão de girassol, ele tem em média de 39% de teor de óleo. Comparando com a soja, um grão de soja dá 20% de média de teor de óleo. Então, dentro do processo produtivo na indústria, você tem 39% de rendimento em óleo, você tem 55,5% de rendimento de produção em farelo. O farelo do girassol, ele é uma fonte de proteína também para nutrição animal. Ele possui em média de 26% de proteína bruta. O girassol que sai das fazendas segue para a indústria, principalmente de alimentos. O principal produto da cadeia produtiva do girassol é o óleo de girassol. Quando nós, se você pensar no complexo soja, o principal produto é o farelo e o óleo é um subproduto. Já no girassol, esse fator se inverte. O principal produto é o óleo e o farelo é um subproduto. 100% da nossa produção de óleo, ela é destinada para o consumidor final. Quando chega na indústria, é feito um processo de classificação, processo de secagem, depois nós temos o processo de preparação, a extração do óleo, o refino e o envase. São seis processos até conseguir o destino, que é o produto final. O óleo de girassol, segundo especialistas, é o quarto óleo vegetal mais consumido no planeta. Há estudos que apontam que ele é rico em ácidos, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim no organismo. Com esse óleo, podem ser produzidos maionese, queijos, cremes, cosméticos para o mercado vegano. É bom negócio. É uma cultura extremamente rústica, pensando em até perfis de solos descompactados, consegue desempenhar um melhor trabalho ainda com pouca densidade. Você pode observar essa lavoura que tem em torno de 60 dias que já não chove e o girassol está desempenhando um bom trabalho, vai entregar um bom resultado para o produtor. Ou seja, para quem está procurando rusticidade e lucratividade no final, o girassol é uma cultura extremamente que se encaixa nesse conceito. Como o girassol tem um custo-benefício muito bom, vamos pegar nessa última safra, o custo de um girassol de alta tecnologia para o produtor ficou em torno de R$ 1.500,00 por hectare. Se a gente considerar uma produtividade média aí na casa de 25 sacas por hectare, porque a gente tem que ser pé no chão, o girassol hoje está rentabilizando para o produtor entre R$ 1.000 e R$ 1.200,00 por hectare de rentabilidade líquida. Vai seguir nesse casamento aí com o girassol? Pelo menos 70% da área vai, mas vai seguir com a parceria. Assim, é porque eu gosto da cultura. Os restos culturais dela são muito importantes. Vamos dar uma olhada agora no mercado agropecuário. Vamos às cotações aqui. A gente começa com a cotação da soja na tela para você. A saca de 60 quilos da soja está sendo negociada em Anápolis a R$ 120,66, em Cristalina, R$ 122,00. A variação da semana da soja é negativa, 1%. Vamos ao milho agora. Cotação do milho na tela para você. Preço médio semanal do milho está sendo negociado em Acreúna a R$ 44,66. A saca em Rio Verde está a R$ 44,16. A variação do milho também é negativa durante essa semana aqui no Estado. A queda é de 1,7%. Tem agora a rouba do boi gordo na tela para você. A rouba vista está sendo negociada em Porangatu a R$ 195,00. Em Goiânia a R$ 198,00. E a variação da semana é positiva aqui no Estado da rouba do boi. Uma alta de 0,5%. E nessa época do ano, alguns pratos feitos de milho ganham destaque na mesa. Mas a pamonha aqui em Goiás está um ano inteiro no cardápio. O que tem de novo são as ideias de recheios que não param de surgir. Fora as tradicionais, tem de todo tipo. Até pamonha, gente. De chocolate e pastel de pamonha. Já ouviu falar não? Então vamos conhecer com a Manuela Queiroz. Com certeza você já experimentou ou pelo menos já viu pamonha, certo? Em muitas regiões do país ela fica meio esquecida. Mas em Goiás ela reina. Temos também pamonha com pimenta e pamonha com pimenta e giló. Ganhou até um dia só para ela. Isso mesmo. Foi sancionada neste ano a lei estadual que cria o Dia da Pamonha. 3 de fevereiro. E olha, em Goiás a pamonha é o sustento de muitas famílias. Para vocês terem uma ideia, em todo o estado são mais de 400 pamonharias. 56 só aqui em Goiânia, na capital. E para nós goianos não existe só a pamonha de doce não. Olha aqui essa variedade. Por exemplo, nós temos a de sal, a de sal com frango, a moda que é aquela com linguiça, tem a de giló. Essas são as pamonhas que para nós são consideradas as tradicionais. Só que olha, o pessoal está inovando, viu? De camarão, chocolate, costela. A tradição está acabando cada vez mais. Com isso, a geração 2010, eu resolvi implementar pamonha de chocolate, pamonha de bacon, pamonha de calabresa, pamonha de camarão, que é uma delícia. Aí por isso a gente começou a inovar para pegar essa sequência de 2010 e 2020. E esse povo jovem, eles gostam de misturar as coisas, né? Eles gostam de colocar chocolate. Então veio daí, veio a minha ideia de colocar chocolate da pamonha, Nutella. Bom, e se eu estou aqui, vou experimentar, né? Essa é muito procurada? É a mais procurada hoje. Estelinha de couro. Dos deuses. Maravilhoso. Bom, já que eu estou experimentando as pamonhas diferentes, eu vou experimentar essa aqui, ó. Que é de chocolate, mais especificamente de creme de avelã. Quem é de outra região do país, provavelmente conhece a pamonha de doce, que é a mais comum. Mas você conhece a de chocolate? De creme de avelã? Hum, é assim. A minha preferida é de doce. Eu amo chocolate, então... Fechou. Combinação perfeita. Para fazer uma boa pamonha, é preciso que o milho tenha qualidade, sem muito amido. A palha tem que ser perfeita. Por exemplo, as primeiras que ficam do lado de fora do milho não são boas. O queijo também não pode ser qualquer um, viu? Nós somos exigentes. E todo mundo que gosta já sabe disso. É uma tradição local. Olha eu ali, no meio de uma pamonhada em família. É bom demais. Por falar nisso, é claro que a maior pamonhada do mundo é nossa. A de Jesúpolis, no interior de Goiás, foi parar no livro dos recordes, ao produzir 20 mil pamonhas em um dia. Ela inspira tudo, até pedido de casamento. Lembra da caixinha vermelha? Ela estava com as alianças entre duas pamonhas, uma de sal e outra de doce. E para não ter dúvidas sobre o pedido, de quebra, ainda tinha um bolinho de milho. Um perfil surpreendente e totalmente inusitado e goiano. No primeiro momento ela ficou assustada, mas logo o olhinho começou a brilhar e eu vi que gostou. E outros pratos, viu? Você consegue imaginar, por exemplo, um pastel de pamonha? Olha gente, eu sou goiana do pé rachado, como a gente costuma falar aqui. E confesso para vocês que eu nunca tinha pensado nessa ideia, nunca tinha nem visto, nem ouvido falar do tal do pastel de pamonha. Vim aqui para essa pastelaria que lançou essa ideia para conferir de perto. E olha, vim para a cozinha, viu? Para ter certeza. Tem pegadinha não. É pamonha mesmo. Eles encomendam a pamonha, mexem, eles quebram essa pamonha toda e colocam aqui junto com outros ingredientes. A ideia toda é da Zee. Vamos saber aqui um pouquinho mais dela. Da mesma forma que você disse que você é goiana de pé rachado, eu também sou goiana de pé rachado. Amo pastel e amo pamonha. E um belo dia a gente comprou um pamonha para lanchar, aí ele teve a ideia, vamos montar o pastel de pamonha? E aí ficou perfeito. Gente, sem palavras. Porque a impressão que eu tenho é que fica pesado demais, né? Pamonha já é pesada e o pastel é fritura, não fica? Não, fica sequinho, sequinho, sequinho. O pessoal tá gostando? Demais, 100% de aceitação. Quem é goiano não tem o que falar. A goiana do pé rachado aqui, é claro, tem que experimentar, né? Vambora. Ó, aqui tem o pastel de pamonha moda, tem o pastel de pamonha tradicional, eu vou no tradicional. Aí é o seguinte, tem o pequeno, o médio e o gigante, que tem meio quilo. Meio quilo. Meio quilo. Hoje eu fujo da dieta completamente. Vamos lá, Azir. Eu não sei nem como é que começa. Parte pra mim esse grandão aí, porque eu acho que eu não vou comer o inteiro, não. Vambora assim, bem na doideira mesmo. Meu Deus. A Azir vai partir o pastel de pamonha gigante pra mim. É bem pesado, gente. Pois é. É coisa assim, de louco mesmo. Não sei nem como que os meninos conseguem fazer isso. Coitada, eu já tô fazendo ela abrir. Olha só. Olha, gente. Vai, Zir. Vamos embora fazer essa bagunça aqui. Aí, foi. Essa é a metade do pastel. Meio quilo. Pastel de pamonha, né? Vamos lá. É muito bom, muito equilibrado o sabor. Não é pesado. É maravilhoso. Aí vem a questão pra quem gosta do cream cheese, que ele é um pouco mais queijo Minas. Puxa mais pra esse lado. De queijo de fazenda mesmo. Gente, não é pesado. É muito bom. Só pra ter certeza, vai. Nossa, e dá água na boca. De um jeito que... Hum. 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 Ó. É bom. Eu achei que fosse ser forte. Mas não. Tem um sabor da... O cream cheese deu a diferença. Eu achei que não fosse ficar bom. Achei que o cream cheese fosse pesar mais ainda. Mas ele deu aquele... Aquele zedinho que tem que ter do queijo. É. Hum. Gente, é muito bom. Então, né? Bora, né? Porque não pode perder tempo. Hum, hum. Aí, goiano. Goiano é isso aqui, ó. Hum. Nossa. Pera das minhas, ó. Uma coisa... Deixa eu terminar, tá? Hum. 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 Sensacional. Eu não consigo comer se não for fazendo bagunça. Ah, mas essa que é a graça. Tá tudo certo. Muito bom. Aprovadíssimo. Manu, minha irmã, babei aqui. Fiquei com água na boca até. Hã? Ó, mais um intervalinho. Não sai daí, porque daqui a pouco a gente vai te ensinar uma receita que combina, com o friozinho desse mês de junho. E é muito fácil de fazer também, viu? E esse preparo foi regado com moda de viola da boa. Sentindo o cheiro da poeira da estrada, estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe, o asfalto e cobriu, estrada. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo, agradecendo mais uma vez a sua companhia. E lembrando que você pode ver na íntegra o AgroRecord, ele vai todinho pro YouTube. Já acessou o nosso canal lá, ainda não? O link tá aí, tá aqui embaixo da sua tela. Acessa lá, porque tem vários conteúdos. Tem um podcast, conversa de pescador sobre o Araguaia, a temporada do Araguaia, que está incrível. E eu quero te fazer um outro convite. Participa aqui com a gente do AgroRecord. O WhatsApp aí na sua tela pode mandar o que você quiser, inclusive o nome. E de onde você tá mandando a mensagem pra gente mandar um abraço, isso mesmo. Alguma coisa curiosa, uma dúvida, por exemplo, com alguma plantação que não deu certo aí na sua casa. Pode ser até aquele pezinho de tomate cereja de apartamento, tá? Não tem problema. O importante é você participar com a gente. Vamos agora às oportunidades pra você se inserir no mercado do agronegócio. Vamos aqui à tela, então, saber os cursos que a gente tem disponível, que são todos de graça, viu, gente? Cursos de reprodução animal, esse curso é online e totalmente de graça, como eu falei. Duração dele é de 25 dias, a carga horária é de 30 horas. O início do curso é imediato, então a matrícula você olha lá no site ead.senargeo.org.br. Tem mais oportunidades aqui na tela pra você. Curso de plantio direto, curso também online, gratuito, carga horária de 30 horas, duração de 25 dias, início imediato. O mesmo endereço eletrônico para matrículas. Tem mais oportunidades, põe aí na tela pra gente, olha só. Curso de cultivo e produção de cana-de-açúcar. Curso online, de graça, carga horária de 20 horas, duração de 15 dias. E também lá no site, a matrícula é ead.senargeo.org.br. Não, .org.br, não tem barra não. E lá tem várias oportunidades. Agarra uma pra você se inserir no mercado que mais cresce, é o do agronegócio. Você aí em casa, já está preparando o almoço de hoje? Eu já tô morrendo de fome, vou sair correndo pra almoçar. Ó, então vamos aqui que tem uma dica boa de dar água na boca. Eu fui conferir de perto, preparo de uma panelinha deliciosa. É muito rápido, gente, fácil de fazer, uma delícia. A música ficou por conta do Ed de Coelho e Romerito. Será que tava bom? Tava maravilhoso. Vem cá conferir. Esse som da sanfona, você já conhece. Já gravamos muito com o Romerito. Agora ele tá numa roupagem nova com a nova dupla, que é o Ed de Coelho. Ed de Coelho e Romerito nesse clima de festa juninos. Que bom ter vocês aqui, meninos. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, aqui na Record Goiás. Com a nova formação, né? Ed de Coelho e Romerito. Pois é, Romerito você já é velho de casa. Um dos maiores sanfoneiros de Goiás, tá, gente? Esse você já conhece muito bem aqui, que a gente já gravou com ele bastante. Velho de casa na Record, que eu falo. Que prazer, Naira, estar com você aqui mais uma vez. Eu costumo dizer o maior lá de casa, que só tem eu, né? Obrigado demais pelo convite, estar aqui com você mais uma vez. Prazer. O prazer é nosso. E daqui a pouco tem uma receita, que eu já fiquei sabendo, que é daquelas que é difícil manter a dieta. Difícil manter a dieta nesse programa, porque é só coisa gostosa. Daqui a pouco a gente vai te apresentar o chefe e a receita, que você pode experimentar depois. É só vir até aqui, tá? Mas nós vamos mais de moda? Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida, porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morri Dupla provadíssima, parabéns! Agora você também já está na estrada há um tempo, como o Romerito? Há muitos anos já, há mais de 30 anos na estrada também, como cantor. E o Romerito conta o que vem por aí, o que vocês têm de agenda, de show? Porque assim, né, cada formação a gente sabe que você também já está na estrada, acho que é esse tempo, né, que o Ed tá. E juntar, assim, tem que gostar muito, os dois tem que ter projetos em comuns, tem que colocar ali, mergulhar de cabeça mesmo o projeto. Sim, graças a Deus já começamos com o pé direito, estamos com uma agenda legal aí. Inclusive essa semana vamos estar a Aruanã, aqui em Goiânia e também a Aruanã, fazendo... E é bom para a Araguaia? Vamos para a Araguaia. A gente vai ver vocês lá, que a Record tá, ó, firme na Araguaia, já tá com a mala pronta indo pra lá. Eu sei que o Romerito gosta, que ele já gravou com a gente, mas e aí, você gosta de comer muito? Você é bom de garfo? Acho que é a mesma coisa, viu? Tanto que o Ateu tá um pouco meio gordinho já também. Tá nada, tá nada. Então eu fiquei sabendo que a receita, ela é especial hoje. Eu fiquei sabendo por aí, que tem um cozinheiro aí que é especial. Então, gente, vamos conhecer esse cozinheiro e qual que é a nossa receita de hoje. Mas antes, claro que tem mais Zé de Coelho e Romerito. Uma mulher e dois homens é impossível. Adeus, querida, eu vou partir nesta hora. Fique com ele agora. Viver em três não é vida. E a receita de hoje é uma panelinha especial do chefe Marcelão, que deu um nome bem goiano pra essa panelinha. Qual que é o nome, chefe? Trem Bom Sou. Trem Bom Sou. Então vai ser bom demais. Me conta aqui. Primeiro é um prazer gravar com você, aprender um pouquinho dessa receita. O que que vai nela? Vai contra filé, linguiça suína, aí vai um molho especial, um queijo, um parmesão e ovos pra finalizar por cima. O que que você tá fritando junto? Ele já tá fritando aqui, gente, o contra filé em cubos, a linguiça, o que que é isso aqui? Não, é tomate. Tomate? É uma realçada no sabor. E aí foi aqui de tempero sal? Isso, só sal, por enquanto. Depois a gente entra com o molho que é feito aqui mesmo na casa, com o molho especial. Será que ele vai ensinar esse molho pra gente? Será que nem um segredinho desse molho a gente consegue arrancar? Acho meio difícil, viu? Primeiro a gente gratina a carne, frita a carne com tomate. A gente entra com o molho, o arroz. Depois a gente entra com um pouquinho de parmesão pra dar uma cremosidade. E no final a gente vai gratinar ela com o queijo mussarela e uns ovos gratinados por cima. Um pouquinho de água pra dar um cozimento no arroz. E caso o arroz já cozinhe a parte? Já fica pré-cozido, pra não atrasar muito, né? Porque o problema do pessoal hoje em dia é a demora do prato ser servido. Então essa você faz rapidinho se chegar a gente na casa? Exatamente. Demora em torno, dependendo do momento, 10 a 15 minutos. Tá pronto. É o molho especial. Só conta pra gente, o que que vai nesse molho? Vai quente, x, catupiry, queijo. Então é um molho meio que quase 5 queijo? É, parecido. O que que geralmente põe de sal, de tempero, pro pessoal não errar na panela? A gente põe, geralmente, eu ponho mais, praticamente só sal. É, porque o molho já vem, o catupiry já é temperado, o creme x é temperado, o queijo já leva sal. Então, pra não ficar muito pesada no sal, a gente diminui bastante pra não ficar bem, pra não passar do ponto. Vamos pôr parmesão. Quer um queijo mais salgado? É um queijo bem salgado. Cebola. Põe um pouquinho de cebola. E aí? Bom, é isso já? Já. Nossa, mas bom demais, gente, tá vendo? É a típica receita daquilo, quando o marido traz um monte de gente pra casa e tem que se virar. Exato, essa receita serve bem rápido. Agora, ele vai montar na panelinha e joga o queijo por cima? Exato. Tá, enquanto o chefe vai montar, porque vai queijo e ovo ainda, Vamos ouvir mais um pouco de Edi Coelho e Romerito. Deus, esse amor é minha vida Eu pedi tempo ao tempo Pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de roxa Que show! Como eu já sou íntima dos meninos Eu vou querer nem que seja um trechinho de Boate Azul agora Você foi falar, vamos lá Vamos lá Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da Boate Azul Você viu? Essa é, sem dúvida, a música mais pedida de todos os tempos. Gente, quem sabe? Não tem ensaio. Meninos já estavam aqui na cabeça, né? Algumas músicas na cabeça Não imaginava que eu ia pedir essa Mas, ó, quem sabe, sabe, né? Não tem essa de ensaiar, né, Romereta? Quem sabe faz ao vivo? É, quase isso. O pessoal que quiser também chamar pra show Conferir o que tem Onde vocês vão estar, por exemplo Bares, restaurantes É só conferir lá no Instagram? Pode entrar no Instagram Lá tem o nosso contato, o telefone Aí o pessoal pode entrar em contato diretamente com a gente É isso E nessa nova roupagem, né? Porque a gente tava falando sobre essa questão de ter a dupla De mudar às vezes Como que é a sintonia de vocês? Quem que é mais pra lá? Quem mais tímido? Eu acho que é ele, né não? Eu acho que é os dois, viu? Porque você também é tímido Dois tímidos Ainda bem que a sanfona Tá na minha frente Pra tirar um pouco de minha timidez Dois são tímidos Eu acho que eu sei a sanfona aqui Eu nem ando Ah, gente Foi poético agora Foi poético agora A sanfona tá do seu lado já há um tempão, né, Romereta? A sanfona acho que já faz parte do meu corpo Já acordo já pensando na minha sanfona A voz da sanfona E o Ed, o violão e a voz também? O violão e a voz A timidez A gente recarrega isso a vida inteira Eu comigo Sou muito tímido Mas na hora que tá cantando No palco A gente muda um pouquinho A pessoa, nossa, mas você é tão tímido Mas fora Nem parece você É no palco um pouco diferente, né Mas pessoalmente Eu vou confessar que ele falou assim Fala mais com o Romerito Que eu sou tímido Mas tá falando até, né, Romerito? Eu já falei logo pra ela Fala com ele mais Fala mais que eu Imagina, menina Vocês são incríveis Estou muito feliz Porque seu parceiro também É um grande profissional Tem um vozeirão E que vocês tenham muito sucesso Mas calma, calma Que não acabou não A gente vai provar A panelinha E tem mais Ed Coelho e Romerito Confere aí Oreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faço agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Não sei viver Se eu perder seus beijos Juro, querida Que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer É a hora mais difícil De provar Estou brincando É a melhor hora A comida é como a música, né? Ela traz memórias afetivas Ela conforta E eu fiquei até emocionada De tão boa Obrigada Eu que agradeço Eu que fico longeado Com a presença de vocês aqui Gente, faz na sua casa Porque realmente Ela é boa Meninos Obrigada Amei a panelinha Amei a apresentação Com você Aqui na Record Goiás A gente fica muito feliz Né, Romerito Por esse convite Que a gente está fazendo Aqui com vocês Esse Mostrando o nosso trabalho Para o pessoal Do estado inteiro De Goiás É de Coelho Você é uma simpatia Uma pessoa do bem Obrigada Sucesso para vocês Romerito estava aqui, né? É difícil não querer comer Eu já quero despedir Que eu quero terminar de comer Obrigada, meu querido Obrigado, Nayara Obrigado de coração A Record Sempre tem abraçado Nossa carreira musical E agora Com essa nova formação Estou muito otimista Graças a Deus As portas estão se abrindo Assim Muito rápido E depois dessa Visita aqui na Record Eu sei que vai Abrir mais ainda Obrigado A gente espera Sucesso para vocês Chefe Olha Eu vou continuar comer Não quero mais falar Eu quero só comer Essa panelinha Maicon Pode desligar Que eu vou comer Ela quase duro Vê, gente Levantei a tampa Estrada e veio o desespero Sentindo o cheiro Da poeira da estrada Estrada que era Vermelha de terra Que o progresso trouxe O asfalto e cobriu Estrada que hoje Chama rodovia Estrada onde um dia Meus sonhos seguiu Estrada que antes Será boiadeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda resta Um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Amei gravar com vocês Beijo Obrigada, gente AgroRecord fica por aqui Tchau Bom domingo Tchau Tchau Tchau